Com cinco vitórias por Ipom, golpe perfeito que encerra a luta no judô, o piauiense Emerson Silva foi campeão da seletiva nacional sub-21, disputada em Curitiba, no Paraná, no último sábado. O resultado, na categoria super ligeiro, para o atleta de até 55 quilos, classifica a Emerson Silva para o meeting nacional, que vai ser disputado em fevereiro de 2019. E a liderança no ranking nacional, o que é decisivo para a permanência do judoca na seleção brasileira de base. Emerson Silva derrotou na final, Diego da Cruz, do Rio de Janeiro vai longe esse piauiense, que orgulho, ai que lindo. Esse é para fechar o ano, o excelente ano para o esporte piauiense, com conquistas notáveis aqui em Teresina, pelo Brasil, pelo exterior. Estamos terminando o ano em festa para o esporte piauiense.